Ela, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você tem voz violona no seu restaurante E você faz uma postagem Ou você não faz uma postagem Você faz é sempre, digamos, meio dia A pessoa vai te perguntar Quem vai tocar aí hoje? Um exemplo simples, quem vai tocar hoje? A pessoa estava com total intenção De ir ao seu restaurante Mas você passou talvez uma semana Para responder aquela pessoa Porque você talvez não prestou atenção, não observou Não verificou E você perdeu o time, e perdeu o time, e perdeu o cliente Então, assim, é uma coisa Que parece simples, mas vou ler Vou dar um exemplo pra vocês Eu tenho quase 100 mil interações com a minha página no Facebook Toda semana, tá? Claro que eu trabalho hoje com grande parte do meu resultado Na internet Grande parte do meu dia, ou eu ou ela Porque tem que ser uma pessoa de confiança que está respondendo Respondem todas as pessoas Que comentam todos os posts Meio na internet Por que eu faço isso? Primeiro, eu vou respeitar Segundo, porque eu quero manter Uma interação com a minha audiência Se daqui a pouco Eu não conseguir realmente Sozinho Conseguir responder E ela tiver que fazer uma outra atividade Eu vou contratar uma pessoa Para poder dar suporte Nessa função Porque se eu me propus A liberar conteúdo da internet Se eu trabalho Treinamentos na internet Como é que eu não tenho conversa Com as pessoas que fizem E adquiriram o treinamento? Então, assim É fundamental Que vocês conversem com a minha audiência E vocês Isso sempre Tchau 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 Tchau